Resfriar apresenta TV Campista na Expo Motorhome A gente tem participado de um evento no segmento do campismo A nossa área é um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente A gente vende carrocerias frigoríficas e agora a gente está entrando no segmento de motorhomes e veículos especiais E eu vim na verdade como expositor lá no pavilhão, na Expo Trade E o Albanir, que é o organizador, ele perguntou se eu viria de motorhome E disse que eu teria que acampar de qualquer forma Eu até achei engraçado, falei o Albanir, eu nunca nem passei perto de um motorhome Não tenho a menor ideia como que eu vou fazer isso Ele falou, não, mas venha nem que seja numa barraca Mas você tem que participar da Expo Camping, que é junto com o evento da Expo Motorhome Aí eu comentei com ele, foi a única coisa que eu tenho é uma Kombi antiga guardada há muitos anos aqui sem uso Ele falou, então é ela mesmo, então você arruma um colchão, bota uma cortina e vem pra cá E assim eu fiz, acabei de chegar, saí às 4 horas da manhã de Guarulhos Cheguei agora quase 4 horas da tarde porque a Kombi quebrou no caminho E na verdade ela está disfarçada, é pra ser um lançamento em 2022 na linha de motorhome E podemos conhecer a tua casa da móvel? Claro, tá? Acabei de chegar, vou começar a organizar a mudança, né? Tá tudo muito bagunçado, mas pode ver sim, com certeza Vamos lá, então Só não reparem na bagunça Vai ficar menos bagunçado, porque isso aqui não tem jeito de... Vamos tentar, né? É, vamos tentar Então, basicamente... Peguei uma cama, um colchão de solteiro Comprei tecido pra fazer a cortina Não deu tempo, então eu estou pendurando do jeito que dá Roupa pendurada no teto, galão de água, calçado Material promocional da empresa que eu vou usar amanhã no evento E vamos ver o que acontece Mas nem cheguei e já estou gostando Nunca tive a experiência, mas acredito que vai ser bem legal Que legal, Adriano Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Campista Viu? Não precisa ter um motorhome ou um trailer pra participar Faz com o Adriano, vem com uma Kombi, um carro seu Pra se aventurar um pouco aqui na região da Grã-Curitiba Faz com o Adriano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você quer contato com a natureza e liberdade para chamar qualquer paisagem de lá? Nós vamos ajudar você a ter o trailer compacto com tudo o que a sua família precisa e nada mais. Monte o seu pelo site. SunTraders. A aventura lá fora e o conforto aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL KIRCHE, ALUGUÉS, MOTOR HOME e TRAILER KINOTE DO BRASIL LED ARCLIN MOTOR TRAILER PULSAR RV RESFRIAR RR TRAILERS SERRO MOTOR HOMES SÃO TRAILERS TELA MAX TRAILER MAR VETURA MOTOR HOMES COMPASTE DO BRASIL MOTOR HOMES FAMES